Abriu a música Dá um soco pra gente O que é isso? Tem que dar um soco, moço Um soco? É Pode ler pra gente, por favor Sorria, você é linda Pode postar? Pode Tchau, viu, moço? Tchau, tchau Eu quero Pode ler pra gente? Posso Se o seu sorriso fosse uma obra de arte, seria a mais valiosa de todos Pode postar? Posso Tchau, viu, moço? Tchau Você vai me dar um bombom? Bate? Bate? Bate, mas pode Pode ler pra gente? Eu sou casada, hein? Oco, moço Se o seu sorriso fosse uma obra de arte, seria a mais valiosa de todos Pode postar? Pode Eu não precisava Dá um soquinho pra gente Pode ler pra gente? Claro Sorria, você é linda Pode postar? Depende Se eu fiquei bonita, pode Pode Então pode postar, moço Tchau, viu? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau